No começo, quando eu descobri a gestação, foi um misto de emoções. Então, assim, eu não estava esperando ser mãe naquele momento. Fiquei com muito medo. E aí, quando ela nasceu, que eu ouvi o primeiro choro dela, pra mim foi uma emoção muito grande. Pegar ela no colo, dar de mamar. Então, pra mim, ser mãe mudou completamente a minha vida. Foi o único sonho da minha vida que eu não medi esforços pra realizar. Eu vejo que eu sou o conforto na vida da minha filha na hora que ela acorda. Quando ela acorda, ela fica, mamãe, 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 esperando. Eu vou até a caminha dela, pego ela, e eu vejo que é onde ela tem sempre o meu conforto. Quando eu preciso confortar a minha filha, eu dou carinho, dou atenção, dou colo. Porque, de uma forma geral, ela ainda depende de mim pra tudo. Então, eu procuro estar sempre por perto, acalentando ela do melhor jeito possível. Hoje, ela já está numa fase maior, né? O conforto nosso é, às vezes, sentar, tomar um café, às vezes, até sair de carro. Então, é o nosso momento. E ela é muito carinhosa. Eu percebo que, quanto mais eu retribuo com carinho, ela é mais carinhosa ainda. Por exemplo, um eu te amo, ela fala, ela me dá muitos beijos, muitos abraços. Fala que eu sou a melhor amiga dela. Então, essas são as coisas que ela mais fala pra mim. Hoje, eu acho que ela me conforta muito mais. Ela me mostra, às vezes, onde eu erro. Ela me mostra, muitas vezes, o meu valor. Esse é o conforto que ela me dá. Ela me dá conforto com o olhar, com o sorriso, com a mãozinha no meu rosto. Eu me sinto uma grande mulher depois que eu me tornei mãe. Eu vejo que isso foi necessário na minha vida. Eu vejo que isso foi necessário.